Hoje nós vamos conversar sobre trabalhar na Holanda Pois é pessoal, cheguei chegando novamente para conversar com vocês sobre esse assunto, trabalhar na Holanda É uma das perguntas que mais postam no meu Facebook Para vocês que tem algumas perguntas é só olhar o link aí embaixo e escrever para mim lá no Facebook que assim eu posso responder ou escrever para vocês ou então em vídeo Eu preferi fazer em vídeo porque é mais fácil e eu posso explicar como foi do que estar escrevendo todo o tempo Pronto, eu vou contar a minha história Como foi que eu cheguei aqui na Holanda e comecei a trabalhar Olha, para trabalhar aqui na Holanda você tem que estar legalizado Mesmo você estando legalizado não é tão fácil assim porque você é obrigado, aqueles que vêm através de alguém que traz ou você faz via o IND, que é onde o consulado, através do consulado e tudo você é obrigado a ir para a escola, terminar os seus estudos e aí sim você pode começar a trabalhar aqui na Holanda Não é assim, chegou, ir ali na esquina, ter uma mensagem lá e pedir para trabalhar Não é assim Vou contar como a maioria dos brasileiros fazem e assim como também eu fiz no começo Eu comecei a trabalhar no preto, a gente fala preto porque não é um trabalho legalizado É um trabalho no preto mesmo, no escuro que ninguém arrementa que a gente chama é a prefeitura, assim como qualquer vínculo social não saiba que você está trabalhando Então a maioria dos brasileiros trabalham aqui de limpeza assim também como eu trabalhei muito tempo de limpeza quando cheguei aqui na Holanda Quando eu cheguei aqui foi praticamente assim, eu já comecei a trabalhar na mesma, não, na outra semana Isso já há mais de 10 anos atrás, mas continua sendo da mesma forma Tem pessoas que eu conheço que já trabalham 10 anos disso Até porque você ganha bastante bem quando você trabalha de limpeza do que quando você trabalha legalizado Porque assim, aqui dependendo da sua idade você recebe um valor Uma pessoa de 16 anos começa a trabalhar, ela ganha eu acho que em torno de 6, 7 euros por hora Agora, o menos, né? Eu não sei Porque eu sei quanto menos idade, menos ganha por hora Isso legalizado Quanto mais idade, mais ganha por hora Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, ela vai ganhar mais de 10 euros, 11 euros por hora Então é pela idade Quanto mais velha você é, mais você ganha Quanto mais novo você é, menos você ganha Então por isso que aqui na Holanda eles estão pegando mais pessoas novas porque é mais barato Mas tá, pra você que quer trabalhar quando chegar aqui A maioria, eu conheço brasileiros, homens, mulheres Muita gente que trabalha somente de limpeza E aquele, é normal, homem trabalhar de limpeza é normal, normal, normal Limpar casa, normal E assim que eu cheguei na Holanda, meu marido conseguiu alguns empregos Porque eu disse que eu queria fazer alguma coisa E o mais provável de limpeza mesmo, ele conseguiu uma casa e um restaurante Eu comecei a trabalhar ganhando 10 euros por hora Então eu trabalhava ganhando 30 euros Porque eu trabalhava 3 horas nesse restaurante Então eu ganhava 30 euros E era toda semana Então, todo dia eu comecei a arrumar outras casas Mesmo sem falar holandês Eu falava já um pouquinho de inglês Que eu vim aprender a falar inglês com meu marido Aprender o inglês aqui Mas aí quando eu comecei a falar inglês foi melhorando Porque aí eu consegui outras casas pra trabalhar Quando eu vi, eu trabalhava 2, 3 casas por dia Então eu tirava uma grana legal Porque eu trabalhava sempre 3 horas por dia Então, o que eu comecei a fazer? Eu entrei nesse restaurante E aí sempre foi via, 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 via Outras pessoas Então alguém do restaurante já falou pra outra Falou pra outra, falou pra outra E aí eu comecei a trabalhar em algumas casas particulares Porque é bem normal você trabalhar de limpeza Não é como no Brasil que você tem que passar Cozinhar, esfregar, não Você chega no local A pessoa vai te mostrar a casa de cima a baixo E aí ela vai te dizer Olha, em 3 horas você tem que limpar toda a sala Em 3 horas você tem que limpar todo o quarto Somente o banheiro Só isso Tem gente que quer que limpe de cima a baixo Aqui não leva isso não Ninguém limpa de cima a baixo em 3 horas Então, todas as casas que eu trabalhei Eu trabalhei bastante Não, Thiago Trabalhei bastante foi Eu chegava na casa A pessoa dizia Hoje só vai ser a sala com banheiro Então, eu tinha que E ela dizia Eles ajudam também Quando você chega de primeira viagem Eles ajudam você Eles limpam junto com você Só mesmo pra te mostrar Como é que você tem que fazer Mesmo você não tendo muito hábito E ainda em limpar Eles te ajudam Muito legal Nessa parte Esses holandeses são muito legais Porque eles trabalham junto com você E aí você tem a pausa Se você quiser tirar pausa Algumas casas Não tô falando que todas são assim Algumas casas te dão pausas Pra você trabalhar Pra você tirar E aí você vai beber um cafezinho com eles Um chazinho Essas coisas, né? Então, eu praticamente Eu gostava de trabalhar limpando Porque eu ganhava um dinheiro legal Eu mandei muito dinheiro pra minha família Assim, trabalhando com limpeza, né? Então, eu tirava o quê? Nem sei quanto é que eu tirava por mês Eu sei que era 3 horas Era 6 horas por dia Então, era 60 euros Que eu tirava cada dia Se eu trabalhasse em 2 casas Era 60 euros por dia Se eu trabalhasse em 3 casas Era 90 euros por dia Então, é... Só que aí você trabalha 9 horas seguido, né? Quase 10 Porque você tem que ir de uma casa pra outra E eu ia de bicicleta De uma casa pra outra E aí, fora isso Deixa eu ver o quê mais Trabalhava de segunda a sexta-feira E eles pagam na hora Você acaba Você sempre tem o seu dinheiro na hora Eles pagam na hora Acabou de trabalhar Tá ali o seu dinheiro Eu ganhava quando tinha festa Quando era o meu aniversário Eu ganhava extra Quando era Natal extra Saia de férias extras Eles sempre pagavam pra mim bem legal Então, eu comecei a trabalhar disso Muito, 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 muito mesmo Até que eu entrei na escola Continuei trabalhando Diminuir algumas casas Porque eu não conseguia Ficar trabalhando nas casas E também na escola Então, eu estudava pela manhã E fazia duas casas à tarde E depois disso Quando eu terminei a escola Que eu tirei todos os meus papéis Que ficou tudo Eu estudei um ano na escola E aí, você já tá Eu já tava legalizada na Holanda Mas aí, você já pode trabalhar E aí, eu fui me inscrever no Outcent Birol Que é onde você se inscreve Pra procurar emprego E aí, eles conseguiram emprego pra mim E eu fui trabalhar numa fábrica Aí, eu já comecei a trabalhar no branco Mas aí, todos vocês Aí, todos nós temos direitos a muitas coisas Se caso ficar doente Você continua recebendo Você tem férias Você tem todos os benefícios Que alguém no branco De carteira assinada Como diz no Brasil Tem, né? Então, a gente tem esse seguro Tem aposentadoria Tem tudo isso Mas o ruim é que você ganha bem menos Do que você trabalhar no preto Mas se você trabalhar somente no preto Você não tem férias Você ficou doente Não ganha nada Então, esse E se a pessoa te dispensar Você vai ter que procurar outra casa Pra cobrir aquela Então, esse é o ruim A outra pergunta foi Que me perguntaram Se podia cuidar de criança Se podia trabalhar com os idosos Gente, respondendo essa pergunta Não é como o Brasil Da gente ir lá E pedir pra cuidar dos idosos Ou então ser babado de alguém Aqui não é assim Você pode ser babado de alguém Conhecido Que tem um filho Mas a maioria não deixa Ninguém, assim Cuidar das crianças Porque elas tem um O FUN Que é mais barato É barato E eles levam as crianças pra lá E eles pagam Então, é uma coisa assim Cuidar de idosos também Não tem isso Porque todos os idosos Quando chega uma idade avançada Eles vão pro asilo Sendo que o asilo aqui É muito normal Não é aquele bicho de sete cabeças Não é assim que os filhos São os monstros Que mandam seus pais pro asilo Não Asilo Gente, o asilo É um circo de diversão Pros velhos Porque eles vão pra lá Eles têm atividades Eles têm festas Eles têm bingo Eles têm muita coisa É muito limpinho Cada um tem a sua casinha O seu quartinho É muito assim É muito legal pros velhos Eu já fui ver asilos E é legal demais Eles têm um prazer Nenhum dos velhos Querem morar com os filhos E aqui é uma cultura muito forte Que nenhum mora com filho E nada Então assim pra trabalhar Com os idosos Praticamente Eu não conheço ninguém Que já trabalhou com idosos Que trabalhou com criança É muito raro Porque você vai ter que falar Bem o holandês Pra cuidar da criança Conversar com os pais Mas eu também não conheço Ninguém que cuide de criança A maioria dos brasileiros Que eu conheço É somente Trabalhando com limpeza Ou então É trabalhando Fazendo trabalhos Assim por fora Construção É No verão Limpando o terreno Essas coisas Mas é uma coisa Bem discreta Porque se A polícia pegar Que é a polícia Imigrante pegar Você é deportado Na hora Caso você esteja Ilegal E se você tiver Por exemplo Se eu trabalhar agora No preto Mesmo sendo Legalizado e tudo Eu recebo Eu recebo Uma multa enorme Se eles souberem Né Se Coisa belastem Né Essas coisas Ficarem soubendo Que eu trabalho No preto Eu recebo Uma multa enorme Porque é proibido Trabalhar no preto Aí fica a minha Resposta Espero que vocês Tenham entendido Alguma coisa Qualquer pergunta É só escrever No meu facebook A gente se vê A próxima vez Espero ter respondido E fica com Deus Se gostou do vídeo Se inscreve no canal E deixe seu comentário E até mais Tchau